Como aluno do primeiro ano desse primeiro ciclo da Direito de Vê, eu estou achando muito interessante a participação nessa semana jurídica. Proporcionou momentos de raras experiências e agregou bastante nesse repertório intelectual que está se formando em nós jovens dessa faculdade. Particularmente falando da experiência de hoje, hoje à tarde, que nós tivemos um debate muito interessante, debate que agregou bastante, mostrou diferentes posicionamentos políticos e também diferentes cadeias de opiniões, por se dizer assim. Nenhum se igualou ao outro que agregou bastante nesse debate político. Foi falado de reforma política, foi falado também uma opinião sobre a mídia, sobre a intervenção dessa mídia nesse cenário político. Também tivemos a opinião do professor Oscar, um agregador e um intermediador entre essas duas posições, um tanto quanto divergentes, mas também comutantes. E, de certa forma, foi em tudo benéfico, tudo positivo e acabou gerando um cenário, talvez, de conforto, de incômodo, no sentido de provocar e provocar reflexões, um senso crítico diferente, que acabou trazendo, de certa forma, uma construção em nós um pouquinho diferente. Essa semana jurídica tem sido particularmente bem interessante e bem agregadora. Legenda Adriana Zanotto